Olha, eu poderia ter feito uma live durante o dia inteiro, porque de meia-noite e um até agora, que são quase 4 horas da tarde, tem notícias sobre o Fluminense o tempo inteiro. Mais um vídeo aqui, esse vídeo aqui talvez não tenha notificação, assim como os últimos não tiveram, vídeos em sequência, o YouTube não deixa notificar direto. Mas tem notícias sobre, vamos lá, sobre a escalação do Fluminense pra amanhã. Titular, o Wellington, provavelmente. E ainda tem questão de Woodson também, vou abordar esses dois aqui. E já te aviso logo de início, tá? Aqui eu trabalho dessa forma, de início. Já te aviso que está tendo live a partir das 4 horas da tarde, esse vídeo deve estar subindo mais ou menos nesse horário. A partir das 4 horas da tarde tendo live do Canal 20. Aonde? No primeiro link do comentário aqui. Clica nele, você vai lá assistir lá na Twitch a live do Canal 20 e a gente vai estar comentando todos esses assuntos. A possibilidade de o Wellington de titular. Woodson ficando no Fluminense. A saída de Nenê, agora o GE acabou de dar, já assinou o contrato. A rescisão, enfim, estamos pela divulgação do BID. É isso. Tá tendo live lá, você clica aí pra poder assistir logo assim que você acabar esse vídeo. E um detalhe. OneFootball. Amigo, num dia como hoje. Não é que é importante não, é essencial você ter o OneFootball instalado. Vou te mostrar aqui, cadê? OneFootball, OneFootball, OneFootball. É essencial você ter o OneFootball instalado no seu celular. Essencial. Porque você recebe a notificação de todas as paradas que tiver, as notícias. E além de tudo, você vê a bunda desliga ao vivo e de graça. Clica no link que tá na descrição pra fazer o download. Roda a vinheta do Giro de Notícias. Bem, vamos embora. Vamos falar das notícias e eu vou praticamente ler. Eu saí pra almoçar. Eu só gravei outro vídeo. Saí pra almoçar e voltei. E aí, vamos começar primeiro com a notícia sobre o Hudson, ok? O Hudson, que não atua pelo Fluminense desde o dia 2 de maio, numa matéria do portal NetFlu, diz que, por ele estar sem previsão de retorno ainda, ele pode ter o contrato renovado com o Fluminense. Aí vamos entender, tá? Antes de falar com o Fígado e entender, a manchete aqui da matéria, a notícia do Paulo Brito no NetFlu, deixa uma coisa meio que fora do contexto, assim. Que é, basicamente, por que o Hudson pode ter o contrato renovado com o Fluminense? Lembrando, o Hudson está emprestado pelo São Paulo para o Fluminense e tem contrato até o final do ano. Qual que é a questão, tá? Bem, Hudson, por que eu falei que isso pode te deixar um pouco... Enfim, pode te levar a entender algo errado. Ah, só pra deixar claro, tá? Só pra deixar claro. Ele não está emprestado mais ao Fluminense. Ele foi liberado e pertence ao Fluminense agora até o final desse ano. Então, ele não está emprestado. Porque eu estava com essa informação de empréstimo, eu estava procurando aqui e não achava. Ele pertence ao Fluminense. Qual que é o negócio? Final do ano, o Hudson claramente está mal, não sei o que, seria dispensado, né? Tipo assim, olha só, não vamos renovar o contrato com você, acabou, tchau. Só que a diretoria do Fluminense, segundo apurou o NetFlu, quer evitar um risco de casos como aconteceu, como o de Marquinhos e de Amores. Esses dois processaram o Fluminense porque, enquanto eles estavam ainda lesionados, foram dispensados pelo Fluminense. Então, assim, basicamente o que vai acontecer é o seguinte. o Hudson, que está fazendo o trabalho ali de academia no CT e tal, enfim, ainda não tem uma previsão para poder retornar as atividades. A previsão até do time ali de departamento médico do Fluminense é dele voltar em dezembro, em novembro, perdão, conservadoras, daria mais ou menos o tempo. Só que qual que é o negócio? Ele tem um contrato até o fim do ano. E caso, nesse período aí, ele não consiga voltar a jogar, né, essa previsão conservadora aí acaba tendo que se estender. E, por exemplo, ele não voltou a jogar até janeiro, não está ainda 100% fisicamente, o Fluminense estuda renovar o contrato dele, pelo mínimo permitido, que são três meses, renova o contrato, para poder não dispensá-lo sem ele poder jogar. Só para deixar claro, tá? O Hudson teve aquela lesão no joelho e é, assim, vamos lá. É provável que nem o Hudson, nem o Fluminense estendam esse contrato, não. Um, para o Fluminense, é porque, obviamente, se o Fluminense não quer contar com o jogador, vai querer dispensar logo, o mais rápido possível. E para o Hudson, é péssimo ele só estar liberado no final de março. Porque se ele estiver liberado já no início de janeiro, ele pode negociar com outro clube já ali no início das contratações. Em março ele vai perder toda essa janela. Enfim, só para esclarecer, não é que o Fluminense olhou e falou bem assim, ah, Hudson, jogadoraço, vou renovar. É mais para evitar um processo depois. Isso é até algo comum, né? Não devolver jogador emprestado machucado e não dispensar jogador machucado. E aí, a outra notícia, que é sobre a escalação do Fluminense, notícia do GE, do Felipe Siqueira, de que, meu Deus do céu, André e Nonato sentiram e viram dúvidas para a decisão contra o Atlético Mineiro. Essa notícia eu vou botar até aí na tela, porque eu estou gravando e eu só li uns pedacinhos dela. Mas eu li os pontos principais dela. Ó, sabe quais pontos que eu li, ó? Primeiro, eu li a manchete, mas, obviamente, como eu sempre recomendo, não leiam só a manchete, né? André e Nonato sentem e viram dúvidas para a decisão. O Wellington e Martinelli são opções para os lugares dos volantes para este jogo de quarta-feira. Eu li o principal aqui, ó, que é André sente o Wellington opção para o lugar titular, né? Enfim, está aí a matéria, como vocês estão vendo. No treino dessa terça-feira, o Marcão ganhou duas dores de cabeça. André e Nonato sentiram dores e viraram dúvida. Lembrando, sentir dores não significa estar lesionado, tá? Martinelli deve voltar, ó, deve viajar para BH. Estava com dores. Não chegou até uma lesão. Estava com dores e deve voltar. E o Wellington também está à disposição. Enfim, e ainda informo aqui na matéria de que Samuel Xavier, na lateral direita, deve voltar ao time titular porque foi poupado no último domingo. Então o Marcão estava falando a verdade. Poupou mesmo Samuel Xavier. Enfim, não acharia uma boa, não. Achei que a partida... Se ele poupou, se ele barrou Samuel Xavier, seja uma ou outra, achei que a partida de Calegari fez, comparada ao que Samuel Xavier fez antes, era para manter Calegari como titular. Se bem que Samuel Xavier saiu e viu o outro jogando melhor, pode ser que, opa, vai dar o dobro de vontade, etc. Isso é um problema, Fluminense. Obviamente eu vou abordar isso mais no pré-jogo. Mas isso é um problema, Fluminense. Não ter o André e não ter Nonato... Nonato eu nem digo nada porque se Martinelli de fato voltar, Nonato brigaria por posição com Martinelli mesmo. Martinelli seria o titular, seria André, Martinelli e Iago. Agora André e Wellington, aí realmente... Imagina o Fluminense tendo que jogar com a posse de bola contra o Atlético Mineiro, tendo que jogar com a posse, atacando o Atlético e tomando contra-ataque que a gente já viu que o Atlético, apesar de ser um time que tem muita qualidade, gosta do futebol reativo e do contra-ataque, e o Fluminense defendendo de contra-ataques com o Wellington. Até... Com o Wellington. Até aqui está com N depois do gênero. Wellington. Wellington. Imaginem esse cenário. Enfim, na matéria não cita a questão de Wallace, até baseado na questão que o Marcão disse no último domingo, na coletiva, de que o Wellington vem na frente de Wallace e seria uma surpresa muito grande ele trocar e já botar o Wallace de titular, o Wallace que hoje seria a quinta opção, a sexta opção, né? A sexta opção da volância do Fluminense, lembrando, Iago, André, Martinelli, Nonato, o Wellington e o Wallace. Seria a sexta opção hoje, o Wallace se transformaria, talvez, caso os dois não possam jogar, nem André, nem André, na primeira opção no banco. Acharia difícil, surpreenderia, caso ele fizesse, e ainda surpreenderia mais, porque André vem jogando mais postado, como primeiro volante, e o Wallace joga como volante mais agressivo à frente. Então, para fazer aí essa mudança de desenho, ele teria que mudar muito a forma como o Fluminense joga. Mas é melhor mudar muito a forma como o Fluminense joga do que colocar o Wellington titular, realmente não faz sentido isso nenhum para mim. assistiu até aqui? Então clica no primeiro link que está aqui no comentário para ir lá continuar vendo coisas do Raiz Tercolor na Twitch. Vai lá ver o Phil lamentando a saída de Nenê, a gente falando sobre essas mudanças no time, sobre o Hudson, sobre um monte de coisa. Beleza? Até a próxima. Obrigado. Obrigado.